Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. Estamos aqui galera, boletim GTA da semana. Eu sei, devia ter feito quinta-feira, mas não deu, eu estava viajando ao trabalho. Então vamos lá, esse aqui é o Business Battles desta semana. Vamos lá. Lucro extra em todas as disputas de mercado, além de um suposto estoque de diamantes no caixa forte do cassino, desbloqueio de roupas e muito mais. Galera, é o seguinte, olha, as disputas de mercado renovadas lançadas com o especial de verão em Los Santos estão ainda mais lucrativas nesta semana. Realize um assalto cooperativo e maneiro, cabe um porta-aviões ancorado e dispute uma dentre várias fábricas para conquistar belos pagamentos. Eu gostei, gostei, achei muito bom isso daqui, vou tentar fazer. Estou precisando de uma graninha, GTA está muito caro. Olha só que interessante, olha, correm boatos e gravações, monitoramento e baixa qualidade da Dark Web, indicado no caixa forte do Diamond, pode ter recebido um carregamento de joias nesta semana. Olha, que maneiro. Galera, a dica aí para a gente poder ir lá e mandar ver e pegar esses diamantes aí. Outra coisa também, olha, jogue qualquer partida de pegação e receba dinheiro de GTA e RP em dobro durante toda essa semana. Maneiro, hein? Vamos fazer essa aí, partida de pegação. Ocupa o máximo possível de zonas antes do fim do tempo. Os oponentes armados resistirão, então mantenha calma e dedo no gatilho. Gostei, gostei. Olha, que legal, todos os jogadores que jogarem GTA Online esta semana receberão o estiloso conjunto esportivo Limão. Calças e agasalho de graça. Interessante, parece ter aquela roupa do QB, né? Maneiro, gostei também. Vamos lá, essa semana na Roda da Fortuna, lá no cassino, tá o Invetero Coquete D10. Caraca, então vamos tentar, gente. Vamos lá rodar a roda e tentar ganhar. Eu não consigo ganhar nada nessa roda, cara. Eu sou muito azarado, só ganho roupa. Roupa e meia, roupa e meia. Mas vamos lá, essa semana, pô, esse carro é caro pra caramba, cara. Tá valendo muito a pena você entrar todo dia e testar, tem que lembrar, tá? Não esquece, se você ganhou, inscreve aqui no canal. Aí, Padawan, ganhei, valeu pela dica. Se inscreve e já deixa o like aqui também nesse vídeo. Agora vamos para os descontos, os descontos desta semana. Vamos lá. Modificações para bancas. Ah, isso é bom saber, hein? O dobro de recompensa em missões de venda e tráfego de armas. E também diversas ofertas. Vamos às ofertas aqui. 30% de desconto em modificações para bancas. Olha os carros aqui. Ah, maneiro, hein? Dandridge Landstalker XL, 25% de desconto. Pega-se Zentorno, que eu não tenho o Zentorno aí, 30% eu já tenho. Yuga Classic, 4x4, 25%. É bem feio esse carro aqui, mas de repente eu vou lá pegar também. E não esqueça, você que tem o Prime Game, os jogadores podem se conectar com a sua, vincular a sua conta da Social Club ao Prime Game, e vão receber para jogar a qualquer momento 200 milhas, 200 mil, cara. Muito bom. Vamos ao Boate de Vespucci Canals Grátis. 80% de desconto no Progen T20 e 80% de desconto no Tyrants. Essa semana isso aqui deve ir até quinta-feira, quarta-feira à noite provavelmente. E quinta-feira já sai um novo boletim. Se você gostou desse vídeo, se foi de ajuda para você, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, eu respondo geral, geral, geral. Se não seja bobagem, eu não respondo geral em geral. Em geral, eu respondo geral. Foi bom essa aqui, né? Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Compartilha. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, eu fui. Tchau. 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 Tchau.